Como ser visto como autoridade para o seu potencial cliente? Gente, olha só, pra você que é jovem advogado e quer ser visto, quer prospectar bons clientes, clientes desejáveis das ações que vocês de fato desejam, primeiro, você deve criar conteúdos na internet, sim gente, deve criar conteúdos. Porque quem não é visto não é lembrado. Se você nunca é visto, como que eu vou contratar um advogado que eu nem conheço? Que na verdade eu nem sei se você é advogado ou não, porque você nunca fala nada. Então como que eu vou adivinhar, não é mesmo? Mas, se você quer ser contratado por um determinado tipo de cliente, você deve criar conteúdos e direcionar o conteúdo para esse determinado tipo de cliente. Imaginemos comigo, se você quer prospectar clientes que foram contratados por empresas sem carteira assinada, qual tipo de conteúdo que você deve criar? No caso, você deve criar conteúdos para trabalhadores que trabalharam em locais e não tiveram a sua carteira assinada, não é mesmo? Não é esse cliente que você quer? Então sempre pense, qual é o cliente que eu almejo? Qual o cliente que eu quero? Então você deve criar conteúdos para esse cliente. Claro, você vai intercalar, você vai mesclar os conteúdos, mas pelo menos três vezes por semana, você tem que criar conteúdos para os clientes que você deseja. Porque você vai ver que com o tempo, você vai olhar ali a cartela de clientes que você tem, e você vai parar para analisar. E você vai verificar que pelo menos 80% são de clientes que você sempre almejou. Porque você está direcionando o seu conteúdo para esse cliente.